Adrestia, sua craputa do caralho! É você aqui, né? Adrerexan, olá! Quem é o hacker nessa porra que eu não sei quem é? Eu tô assistindo! Adrestia, Adrestia! Adrestia aí, craputa da porra no O.D. Calma, rapaz! Que pessoa assistindo ele? Não, só tem 10, porra! Podia ter como falar, né, velho? Com ele, enquanto assiste ele! É, porra, aí imagina só como é que seria! Perturbar ele tanto que ele não ia mais da cara! Olha lá, olha lá, olha o cara mirando ali! Olha lá, vamos ver! Ah, vou errar um tiro aqui pra fingir que eu sou um! 17, 17! 10 pessoas assistindo, vamos vendo! É, tá dentro mesmo! Olha, muito engraçado! Tá dentro mesmo! Tá puta, tá puta! Tá puta, atirando pra caralho na pedra! Parabéns! É isso! É por isso que tinha tão pouco time, velho! Esses caras deviam estar vindo matando todo mundo! É! Mataram quanto esses caras que ninguém viu? 17! Ele matou 17! Vamo lá! Como é que ele denuncia os caras que eu não sei? É mais barato do que... Uma 3,000, 900! Tem, tem dinheiro pra caralho! Sobrando dinheiro! Tocou o podre já já, mano! Zanfa, eu vi seu nome lá, Zanfa! No... No expose da Twitch, não vem com miséria não! É! É! Eu também vi o seu! Então vamo ficar de boinha aí! É! Melhor ficar caladinho aí! Melhor você ficar caladinho aí! Porque o trem ficou feio pro seu lado, viu? Vai cair! Vamo cair lá! Vamo lá! Vamo ali! Vamo ali! Quem marcou ali? É! Newton! Vamo lá, Mr. Johnson! Não é briga, gente! Pelo amor de Deus! Bora! Beleza! É! Vamo brigar! Ah! Eu comprei 200 cabeças de boi! Cê quer que eu faça o quê? Coloca o chifre dele aqui dentro pra tocar jogo videogame? Chifre não é RTX não, meu amigo! A desgraça! Tão de gente aqui! Bora, time! Eeeeeee! Tem gente aqui no meio! Eeeeeeeee! Vamo lá, tira! O seu companheiro foi enviado para o gulag, e eles vão lutar por uma chance de remobilização! Bande inimigo acima! Passou, passou, passou! Passou alí, ó! Tem metrachadora! Que rapa do céu rapariga! Tem uma caixola ali, tá nua! cuidado socorro caso cadê meu time Nitor 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 olha pra baixo no resposta O cara do lado de trás vai ter que subir Eu tô sendo missado, eu não sei que missado Sai da moto rapidão, você vai fazer o meu negócio Vitor, atira de metralhadora Mano, o Vitor tá com a sniper mirando que nem uma pamonha Atira de metralhadora, Vitor, o cara tá meio metro Deus, Vitor Tá difícil, velho Cara, o Vitor fica mirando com esse sniper dele, dá uma raiva, cara Ele fica 3 dias pra mirar, o cara me matou Cara, o cara me matou, por que você tá brincando de motocagem? Filho de rapariga, gordo da morte Eu tava fazendo um bagulho sério, isso aqui é arte circense Tem uma caixa aí dentro, ó, caixa Perdeu, perdeu a caixa ali Olha a caixa ali, Vitor Perdeu a caixa de comprar fogo? Eu perdi, eu perdi Cara, tá o laranja aí, ó Deixa lá, deixa tá laranja Deixa tá laranja Deixa tá laranja, deixa tá doido Deixa tá doido Deixa tá doido Ele foi pra cima dos caras, velho Por que que a gente tem que assistir isso? Meu Deus, velho Se você quisesse diferente, você tinha votado a porra do Gulag Filha da puta Eu entendo por que que o Shiryu se cegou Por que ele tava vendo tua mãe se despindo naquela cachorra feia Filha da puta Meu irmão, eu quero que você tome no cu, você vai de ban Vou né Rapaz, medo da porra Eu tava ali Não configurou o gráfico do jogo, Zanso, não? Botei aí dois paletas Eu tenho aqui Eu tenho aqui Pula, esse cara é pra eu ter caído, velho! Tem um cara aí na casa, não? Caralho, velho, o Newton, ele tá em busca do gringado. É tipo o golpe do baú, né, velho? Marca aí na boca. Caiu. Como é que eu peguei um caralho de uma faca, meu irmão? Pestratou com essa... Quem é que tava com faca no loadout, velho? Fã de inimigo acima. Que porra, tava... Eu derrubei um cara aí, time. Estamos na área de segurança. Meu Deus, caralho, eu joguei um negócio ali. Filho da peste, esses time. Só eu atirei? Derrubei um, derrubei um. O caminhão foi embora. Desceu do caminhão, velho, desceu do caminhão. Desceu, desceu pra caralho, velho. Pra curar o amigo. Meu Deus, você tá carregando a... P3, ataca aéreo! P3, ataca aéreo! P3, ataca aéreo! P3, ataca aéreo! Ah, morri pra caralho. Tá sem plate, tá sem plate, tá quebrado. Eu também, eu também. É, pioridade, pioridade agora, né? Cara, o pior é que é verdade, Nyrton. O pior é que é verdade, Nyrton. O pior é que é verdade, Nyrton. Eu não sei o que que tá acontecendo. Você começou a namorar, né? Tem isso, né? Gasta o cara um pouco, né? Cara, ele tá namorando outro em janto ilegal, pô. Eles tão tramando pra fugir da justiça, pô. Então, gente criminosa, igual a mulher dele, elas são... Normalmente, são pessoas assim, mais... Mais, tá ligado? Assíduas, assíduas. Sabe? Então, ela deve tá dando trabalho pro Nyrton. O Nyrton tá cansadinho, tá devagar... Ela é mexicana ou colombiana, Nyrton? Colombiana, né? É que velho, ela trabalha com churana aí. É a Shakira? É a Shakira? Ela trabalha com churana... Caralho! Ela trabalha na cultura clandestina, né, Nyrton? Como é que é o negócio aí? Ela tem um green card aí, Nyrton? Tem. Tem green card? Tem. Caralho, tu é um... Você é um aproveitador safado! Você tá com ela pra ganhar o green card, filha da puta! Porra nenhuma! Ela não precisa saber disso! É mentira dele! Ela não precisa saber disso! É mentira dele! 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 Abduque, Ted! By your boyfriend! Não tem que falar em espanhol! Compraram caixinha! Compraram caixinha! Tu namorado não gosta de ti! Apenas de tu green card! É, ela te fala, não, 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 mas sim, muito bom, muito bom, não. Clipou, clipou, na clipe, vai sair, falou. Sim, sim, clino, as piscinas, as piscinas muito boas, me gusta, cline, cline. Vai embora, vai embora, vai embora. Para não, na cove! Vai pegar meu dinheiro e vai embora, é melhor Veni, veni, veni Veni, veni, veni Veni Veni, veni Vamos pro Gini Derra-se Oh, para aqui, para aqui, veni Derra-se Derra-se Dois Dois caídos Vai, ca, trepa Time, time, dois caídos Oh, um, e, oh, é Vai, vem cá Oh, oh, oh Oh, oh, oh Vem, vai, gol, GG Oh, 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 oh Newton, Newton Newton Caralho Caralho Ah, se não fosse eu, vocês não tinham conseguido não Não fosse você? Você fez o que? É que eu não vi você fazendo nada Beleza Beleza Vamos comprar nosso loadout ou vamos cagar essas tranqueiras aqui desses caras? Pega a arma dos caras aí, é de loadout Oxi, eu, eu, eu Catraca, eu fiz loadout pra quê? Pra enfiar no cu, porque aí você joga com arma, com mira, cachorro, com os caras com Pega o time no cu, meu amigo, o jogo é meu, o jeito que eu quiser Se você quiser jogar nu, eu jogo essa porra Joga, joga, joga Meu caralho, o cara quer mandar, agora no cara Ah, não, ninguém quer mandar não, a gente só tá falando que você é burro mesmo É, então e o loadout, tem que dar conta quando?